Boa tarde, Castanhal. Sexta-feira, dia 30 de outubro. Já estamos aqui com o boletim de ocorrência, já estamos conectados, viu? A partir de agora, até uma hora da tarde, muitas informações nessa sexta-feira, né? O mês de outubro, dando aquele de bye-bye, né? Amanhã é 31, né? 31 é dia das bruxas amanhã, né? Aquela tradição. Mas muita coisa mudou por causa da pandemia, né? A gente vai falar também hoje algumas situações em relação ao cemitério, a visitação nos cemitérios de Castanhal. Muita gente com dúvidas, muitas críticas também e a gente ainda vai esclarecer todos esses detalhes, tá bom? Porque segunda-feira é dia de finados, pra muita gente também é feriadão, então há aquele reforço nas estradas aqui da região, estradas, né, ou seja, peais, estaduais e também na BR-316. Todos esses detalhes no nosso jornalismo, onde você pode estar também participando através da nossa fanpage TV Castanhal e através do nosso WhatsApp, que já está liberado, tá certo? O importante, olha aí, no cantinho da tela, você mandando aquela foto, aquela informação, participando do boletim de ocorrência dessa sexta-feira. E vamos pra primeira, pode ser logo? Primeiro, olha só, lá no Tangarás, pessoal, a questão de tráfico de drogas aqui em Castanhal. Pois é, a polícia mais uma vez recebendo denúncias anônimas, aquele trabalho de investigação também, que é muito importante, né, ajuda da comunidade em parceria com a polícia, enfim, nesse caso de tráfico de drogas aqui em Castanhal.